Bom dia, pessoal! Tudo bem? Eu vou tentar falar um pouquinho alto Tenho que falar um pouquinho mais alto Porque eu não sei como está o áudio do meu celular Por quê, gente? Por isso que eu estou com vida, na verdade, né? Quando eu fui viajar com o Termas A minha câmera, meu celular Eu coloquei naquelas caixinhas de água Aquele caquinho E entrou água no meu celular Então, gente Deu PT no celular Não tenho mais jeito Eu levei na assistência E ele só vai ficar um dano Quando vai parar, não sei se eu tenho que pegar o meu Para não ficar sem vídeo Eu vou tentar gravar com isso mesmo A câmera frontal que fica meio baixo Com a normal A dianteira aí Dá para fazer gravador Então, gente, estamos aqui Hoje é dia 14 de novembro Amanhã é feriado E eu estou fazendo já a papinha do dia que tinha acabado Eu não gostei para vocês como tem feito ultimamente Eu tenho colocado Eu faço toda a papinha sopinha, coloco um potinho e congelo Depois eu misturo no outro feijão Então eu mostro depois do outro feijão Certo? E vamos ver mais um dia Vamos ver como está o dia a dia Hoje eu vou dar uma ajeitada aqui na minha casa também Ajeitado Vou dar uma organizada Porque, meu, é que vocês não... Olha, está umas manchas aqui, está vendo? Está tudo sujo Ontem o pessoal estava aqui Estava, gente, uma bagunça O Gu acabou de fazer essa bagunça aqui Ai, gente, olha aqui Eu voltei à minha sala Ao jeito que estava antigamente Por quê? Eu chamei uma empresa para limpar meu sofá, gente Eu limpei meu sofá Ele está parecendo novo Está bonitinho E, gente, ficou tão cheiroso o sofá E quando estava com a estante aqui Fica um monte de fio ali Porque não tem fio, tem cor de extensão Aí eu falei Ah, gente, vou voltar como era antes Que os fios ficam tudo escondidinhos ali Não dá para ver E aí eu voltei E aí, então, meu sofá, gente Eu amei a limpeza É muito bom, vale a pena Eles passam um bactericida lá Uns negócios para tirar fungos Mas ficou bom Oi Você tem que somar Seis mais quatro Não Sete mais oito Conta Sete mais oito 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 Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Um E o cinco É E hoje, gente Vamos ver o dia de sol Que está hoje Para vocês verem Gente, a minha piscina está verde Minha mãe ainda não conseguiu Arrumar o tom dela Não, já melhorou Agora quando ela aspirar Vai sair Já está embaixo a sujeira E olha, gente Que sol maravilhoso Está um calor hoje Mais um calor Mas Vamos lá Filho Fala oi Filho Fala oi Sua nariz está escorrendo É Pensa uma criança Que amou Água, gente A gente foi num dia Filho, espera A gente foi num dia No Termas Que estava Sol Não Estava chovendo Foi um dia Assim, dublado Depois começou a chover Então Meu Mas as piscinas lá São todas quentes Então é gostoso Mas, gente O Gustavo Amou ficar na água Amou E o Felipe Desceu no escorregador Não tinha medo Ele é muito corajoso Muito mesmo Quem é o meu bebete Que está nervoso É Papês Mas eu não gosto de caprícia Aqui, mãe Não gosta É Ó, gente Como ficou as papinhas Está vendo Eu coloco nos potinhos E fecho e congelo Quando é grande Aqui eu divido no meio E aí eu ponho Arroz, feijão Já tem franguinho Já coloquei franguinho E os legumes todos E eu congelo Estou fazendo assim Agora que é muito mais fácil Que arroz, feijão A gente sempre tem O que não tem Geralmente é legumes Essas coisas Que dão mais trabalho Mas é isso aí Acho que ficou Tchau 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 Gente, esse aqui Casa e perfume rosa Ele acho que é um novo Não sei se ele é novo Gente Ele é cheiroso Viu Tenho gostado bastante E o Tem um vermelho também Vermelho É meio vermelho Gente, também é uma delícia Mas eu tenho usado esse aqui Porque eu não tinha o vermelho Eu gostei Comprei sem Eu gostei Vou passar um mope Na casa E depois eu vou ver O almoço do Fê Quando o tempo está muito Quando eu vejo o cugu Não está bebendo muita água Eu tenho mania já De dar coco para ele Que ele toma Gente, super bem E está calor hoje também E eu comprei esse negócio aqui Vixi Acabou Ai Espirra tudo Acabou com meus problemas Fabricou Ó Já abri Vixi Ainda sai o coco Olha como não Ele fura e tira todo o miolinho Ai o que eu faço Eu coloco a peneira Para não ficar fiapinha Vamos ver Vamos ver Quanto de água Vai dar E o tempo está fechando Gente Olha a ventania Aqui está Acho que vai vir em chuva Está com cara E tem alguém aqui Que não dormiu nada Hoje Nada, nada 50 minutos Ele dormiu hoje Essa criança hoje Não está querendo descansar Eu ia tomar um banho Agora é a minha hora Vou tomar um banho Depois eu sento Aqui um pouquinho Você vê Dormiu Minha mãe ainda foi levar o Fê Para mim Na escola E acordou Quando eu ia Eu ia comer alguma coisa Ele acordou Menino Olha gente Fazendo mais uma geleia De morango Estou gente É completamente Viciada nesse negócio Que é muito bom Eu até fiz uma receita Esse dia no canal Eu já vou desligar Que já está no ponto E os pedacinhos Ficou lá Vamos ligar o cachorrinho Vamos Mas não pode jogar Olha como que é bruto Gente Ele jogou o cachorro Olha lá o cachorrinho Meu cachorro Ele tinha medo desse cachorro Agora não tem mais É Pega o cachorrinho Ele está andando Vamos virar Dá tchau Para o cachorro Dá tchau 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 Você é muito cuidadoso Hein rapaz O Gucci Gente Ele é meio preguiçoso Né Mas agora Tipo ele está andando Segurando nas coisas E tal Né Agora eu estava sentada Ali no chão Com ele Aí eu soltava ele Ele ia de bunda no chão Né De propósito Mas ele começou a levantar sozinho E ficava um pouquinho Agora ele veio aqui Pegou a bolinha Se soltou Ficou sozinho Jogou a bolinha Depois se segurou Então ele quer ficar soltando Olha lá Não solta Olha lá Ele quer ficar soltando Olha Olha lá Olha lá Olha lá Tá vendo? Olha lá Então ele fica se mexendo Ele tenta Né Olha lá Não solta Ele está engraçado hoje Olha Eita Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ele solta E ri Cai Lá do lado Você tem que andar Filho Você já vai fazer um ano Esse mês Olha lá De novo Só Agora deu a hora Vou buscar o filho ali na escola E depois eu volto Ele está tentando ver Com quem eu estou falando É As meninas É Ele dormiu nada Ele está com sono Ele está fazendo arte Mas está com sono Soltou Agora é o momento Pista Né filho Essa é a maior pista Desce Dali Vira Lança aqui Figue E eu vou pôr Olha o louco Está arrasando Aqui é um pouquinho Dos carrinhos que ele já perdeu Milhares Oi É muito amor Você estava agudando O seu irmão Conta para o pessoal Que você agudou nele Mostra o dente Cadê o dente E o dente O dente dele O dente dele É Fala dente Pode comprar A gente pode comprar Para vocês experimentarem Aquele banho Quentinho Quietinho Da criança É só em pé Levantando É fruto E rodo Gute 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 Perfeitinho Hum? Gute Espertinho Espertinho Então Ele está pedindo Vamos fazer Pão de queijo E a gente está Viciado Em comer Gente Eu comprei Esse aqui Ó É Eu abri errado Mas é o de Minas O forno de Minas Gente É pequenininho Ele é muito gostoso Muito Eu coloco ele No air fryer 15 minutinhos Já está pronto Ele fica até moreninho Mas gente Ele vale muito a pena É muito gostoso Vale a pena Então Eu vou fazer aqui Esse pão de queijo E vou me despedir De vocês por aqui Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo Vai ser amanhã eu gravo E Vamos ver como vai ser O dia amanhã E é isso aí gente Um Beijo no coração Até o próximo vídeo Tchau tchau